Ela é um acompanhante e eu sou mais um cliente Mas acho que tá rolando algo entre a gente A gente faz amor e no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gastando dela, acho que ela também sente o mesmo Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordel e vem ser só minha Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordel e vem ser só minha Vem ser só minha Ela é um acompanhante e eu sou mais um cliente Mas acho que tá rolando algo entre a gente A gente faz amor e no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gostando dela, acho que ela também sente o mesmo Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordel e vem ser só minha Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordel e vem ser só minha Vem ser só minha E é Daniel Novaes Eu tô gravando esse out pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera ou começa outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente e eu já ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pretender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver o quanto eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Alô meu parceiro Chiquinho Produções Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera ou começa outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente e eu já ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pretender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver o quanto eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Áudio enviado com sucesso Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com a mina de aze Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Vai, e vai E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Vou foi sentar em outro lugar Alô, meu parceiro Xereba Perenéca, show Chico Mago de Baceão Celso Garçom das Estrelas Margo Neto Menininho de divulgações É o fluxo, meu filho Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com a mina de aze Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar Você tá em outro lugar João Edson Cedês Janinho Cedês César Cedês É o fluxo dos fluxos, meu filho Repertório novo do baizinho É sucesso Júnior Magnata Jairo Record Fabrício Cedês Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com o troco Quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando no motel De Godoviária Assistindo novela Numa TV 14 polegadas Imagem chuviscada Bombrinho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um ex E eu tenho um ex-me E eu tenho um ex-me E eu tenho um ex-me Ao vivo em Milão, Itália Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa troca com o troco Quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no motel de gotoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bomba, brilha, antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um mês Repertório novo do baizinho Ao vivo em Milã, Itália Se embora, bebê Tão cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais Esquice de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas ficar sem você Eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor logo passa E agora tá aqui Mas ficar sem você Eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Alô meu parceiro Por Nilo Soares São Paulo é um fluxo Os fluxos Meu filho Tô na mídia São Paulo é nóis Simbora Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi um erro mais lindo Que eu acertei Eu acertei Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Nem mirei Quando acertei a sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Nem mirei Quando acertei a sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Vai coruja Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi um erro mais lindo Que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei a sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei a sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Alô Dinha Colone Dinha Produção A Estouradinha Alô Sérgio Faz-me Meu parceiro Bruno da Beburg Alô Focas Alô Esquilo Menino Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz Aqui se paga Vem preparando pra lotada O que eu bebi Você vai beber O que eu sofri Você vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém que não vale nada Traição Traição Uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando sua vez chegar Entra aí o louco Já vem e não bate na porta Desde que o mundo é mundo E c'era Bem na mesma moeda Dobrado o valor Entra aí o louco Oh, benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou O que eu vivi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso, esperando sua vez chegar Oh, quem traiu o levo desde que o mundo é mundo e cega é gra Vem na mesma moeda dobrado o valor Oh, quem traiu o levo, benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Jonas Lira, Gordi de Arapiraca, Levocas, Simbó Quem vai dizer ao coração que há paixão Não é loucura estranho acreditar Meu amor, a vida passa em um instante Em um instante é pouco pra sonhar Não dá mais pra viver desse jeito Quero você bem perto de mim Não liga mais pra mim Eu não sei o que eu fiz Eu vou te procurar Porque assim não dá Pra viver desse jeito Eu juro eu pago o preço que for Pra mim te encontrar Seu carinho, teu olhar Conquistou meu coração Desse jeito eu não aguento não Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Você que me inspira Te quero em minha vida Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Te faço feliz Vem agora cuidar de mim Quem vai dizer ao coração que há paixão Não é loucura estranho acreditar Meu amor, a vida passa em um instante Em um instante Em um instante é pouco pra sonhar Não dá mais pra viver desse jeito Quero você bem perto de mim Não liga mais pra mim Eu não sei o que eu fiz Eu vou te procurar Porque assim não dá Pra viver desse jeito Eu juro eu pago o preço que for Pra mim te encontrar Seu carinho, teu olhar Conquistou meu coração Desse jeito eu não aguento não Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Você que me inspira Te quero em minha vida Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Te faço feliz Vem agora cuidar de mim Lucas bate o óculos na cara Patrick Moral Hudson CD de São Paulo Leandro da Feirinha da Concórdia É o estouro, menino Eu vou te procurar Desfiz a mesa do jantar A louça continua suja No copo a marca do batom O Mary Killing Lens que você sempre usa Que tal a gente se encontrar Aqui no mesmo lugar Que a cachaça tá na mesa Esperando-se chegar Que se você não aparecer Eu vou pra porta da sua casa E essa cachaça eu vou beber Chorando horrores na calçada Desfiz a mesa do jantar A louça continua suja No copo a marca do batom O Mary Killing Lens que você sempre usa Que tal a gente se encontrar Aqui no mesmo lugar Que a cachaça tá na mesa Esperando-se chegar Se você não aparecer Eu vou pra porta da sua casa E essa cachaça eu vou beber Chorando horrores na calçada Vitor Artes Tala Digital Alô Johnny Praia Arnaldo Cedês Cláudio Céu O Estoradinho do Fluxo Chorando horrores na calçada Barreira Produções Daniel Pedicão Alô El meu brother E Ami Rodas É o fluxo do fluxo E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perguengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perguengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perguengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perguengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que me perdeu Você fez tudo o que eu perdi para não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha em te ver errar Você fechou os seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Na fragua ou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, vai com calma, vai com calma Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me nudo Obrigado por estragar tudo E é de mil novas Vai coruja Você fechou os seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Na fragua ou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me nudo Obrigado por estragar tudo Coloquei o rabo entre as pernas Vim pedir perdão Tava saindo pela boca o coração Meu vacilo foi dos grandes Mas seu desprezo é bem maior Eu tô sem moral nenhuma Mas me humilhar mais uma vez não custa Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Porque se sem vergonha que mudou Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Agora volta valor Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Porque se sem vergonha que mudou Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Volta pra mim que agora vou dar valor Me devolve o cantinho do seu governador Coloquei o rabo entre as pernas E vim pedir perdão Tava saindo pela boca o coração O meu vacilo foi dos grandes Mas seu desprezo é bem maior E eu tô sem moral nenhuma Mas me humilhar mais uma vez não custa Me ajude aí, pô, me ajude aí, pô Porque se sem vergonha que mudou Me ajude aí, pô, me ajude aí, pô Que agora vou dar valor Me ajude aí, pô, me ajude aí, pô Porque se sem vergonha que mudou Me ajude aí, pô, me ajude aí, pô Volta pra mim que agora vou dar valor Me devolve o cantinho do seu governador Alô, meu parceiro, Dan Eu precisava ir tão longe Me adver a sua boca, beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Na sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas, eu vou bebendo uma atrás da outra Um abraço pra meu parceiro, ó Ô lombra da mídia, lá o delirão Não precisava ir tão longe Na minha cara beijou outro homem Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, venha a dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas Eu vou beber uma atrás da outra Cá, 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 calango, cês O moral de vira-pira Tamo junto, calango É o fluxo dos fluxos Essa vida de farra já tá me cansando É que eu já tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até os meus amigos tão começando a casar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu já tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até os meus amigos tão começando a casar Que vontade de namorar Que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar O meu dedinho nunca vai ver aliança O meu dedinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Não sei pro desmantelo É que eu sou desse jeito Não sei pro desmantelo Essa vida de farra já tá me cansando É que eu já tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até os meus amigos tão começando a casar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu já tô nela Já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até os meus amigos tão começando a casar Que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar O meu dedinho nunca vai ver aliança O meu dedinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Nasci pro desmantelo É que eu sou desse jeito Nasci pro desmantelo Portal do Arroça Avesseiro News Estação do Arroça Leito CDs pra cada um Black CDs Low de CDs Portal de ED do Som A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Toro é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta Adivinha quem ganhou Com a novinha me escuta Sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cabelo Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando, nunca ouvindo papai Alô Bruninho, meu parceiro estourado, tamo junto É o fluxo dos fluxos, culpazinhos, culpazinhos Na vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar Dora é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão e torta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai O repertório mais atualizado do Brasil